E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Fardas Frontiers. Se vocês gostam dessa série, por favor, deixe seu like, se inscrever no canal e jogar para os seus amigos também, que servem demais mesmo aqui no canal. E bem, senhores, estamos aqui depois no último episódio de a gente ter enfrentado uma raid que foi a maior das raids até o momento que a gente enfrentou. E a gente enfrentou muito bem, tá? Na verdade, o meu exército agora já está com condições... a gente está com condições financeiras para botar ele bem forte. Porém, ainda falta um detalhe. Ele não tem equipamentos bons. E a gente tem duas maneiras de conseguir esses equipamentos bons e é isso que a gente vai tentar desembolar aqui hoje, tá? De algum jeito a gente tem que melhorar os equipamentos dos nossos soldados. Vamos lá então. O que acontece? A primeira opção que a gente tem para tentar fazer os equipamentos, tá? É justamente fabricar eles aqui dentro mesmo, tá? Só que para isso eu vou precisar de melhorar o meu centro de cidade. O que já é possível, tá? Eu só preciso de dinheiro mesmo, tá? E também argila. Só que argila a gente consegue sem muitos problemas, tá? Dinheiro eu também consigo. No mercado, né? Fazendo comércio e tudo mais, tá? Então é bem provável que a gente vai fazer isso mesmo, tá? Além disso também, outra coisa que a gente tem que continuar fazendo, a gente não pode esquecer jamais, é continuar pavimentando as estradas. A gente está pavimentando bastante estrada. Está sendo bom. Isso vai melhorando bastante a produtividade da cidade como um todo. E eu quero fazer um asfaltamento aqui, vamos dizer assim, na cidade inteira. Pelo menos na parte residencial e industrial, tá? Lá fora, né? Perto lá das fazendas e tal. Se sobrar recursos, a gente vai fazendo, tá? Mas aqui dentro, onde a maioria da população vai passar em algum momento por essa estrada, a gente vai tentar pavimentar de uma vez, tá? E além disso também, a outra maneira que seria da gente conseguir esses equipamentos militares que a gente pode fabricar e eu vou tentar fabricar eles aqui, seria justamente a gente comprar eles, tá? Só que aí o preço é... E sem contar aqui, é bem provável que vai ser difícil de encontrar ele também, tá? Até tem, ó. Tem cotas de malha aqui, por exemplo, pra vender. Tem armas imperfeitas, que não é a melhor arma possível, mas tem ali. Tem armas também aqui, ó. Eles vendem alguns equipamentos militares de fato. Mas nada muito absurdo, tá? Porém, vamos lá. A gente vai vender aqui o que eu tenho disponível aqui pra vender e o que dá pra vender, né? Temos cerâmicas ali. A gente pode vender mais um bocado aqui, ó. Muito bom. Já conseguimos 2.300 de ouro numa tacada só. Felizmente, eu tô tendo condições financeiras, tá? Pra conseguir manter a cidade bem, né? A economia tá girando muito bem, né? O meu setor industrial tá bem produtivo. Ele tá me dando muito dinheiro. Aquilo ali que tá salvando a gente. Outra coisa também que eu ouvi falar aí, tá? É que existe um limite de produção dos depósitos, tá? Então, bem. Eu ainda não cheguei, né? A acabar com nenhum depósito. Tanto de argila, quanto também de areia. Nem nada do tipo. Vamos ver se eles vão de fato acabar, né? E quando eles vão acabar e tudo mais. Porém, eu já tô com um monte de acesso a vários reservatórios, né? A gente começou até a pegar ouro aqui. Tem argila aqui também. Tem até pedra aqui também, ó. Saca só. Tem um monte de coisa, tá? Na verdade, pedra. Essas pedras estão aí soltas no chão, né? Provavelmente é porque não tinha lugar pra guardar. Pode ser. Se esse for o caso, é bem provável que eu vou ter que construir mais um curral, tá? E realmente, já tamo no limite ali do meu armazém. Vamos ter que fazer mais um curral. É muito estranho esse nome, curral, né? Curral, mano. Nunca na minha vida que eu ia pensar que curral poderia ser um armazém, né? Mas tudo bem. Se o jogo tá falando, né? Tá bom. Tá bom, né? Depois eu poderia fazer um curral aqui assim também. Um pouco mais perto da cidade. Também dá bom, tá? De qualquer forma, a gente então vai pegar esse dinheiro. Que eu acabei de pegar ali e vamos melhorar aqui o nosso queridão, né? E, ué, que isso? Tá faltando só argila, né? É, tá faltando argila. Não tem problema, tá? A gente pode vir aqui na venda de argila. Colocar mais um queridão aqui para produzir. E deixa eu dar uma olhada pra ver como é que tá a produção de argila. Mano, esses gráficos desse jogo são lindos, tá? Estaticamente falando, esse jogo aqui é maravilhoso desde a primeira versão que foi lançado em Early Access, tá? Esses gráficos aqui ajudam muito, cara. Eles são muito dinâmicos. É fácil de entender. Realmente muito bom, tá? E a gente pode vir aqui, por exemplo, nos recolher mineração. Vamos vir aqui na argila. E aqui a gente consegue observar se a gente tá tendo sobra ou não de argila. Dá pra ver ali que a gente, de fato, teve um pouco de sobra de argila, tá? Só que não é muita coisa não, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou construir uma segunda mina de argila aqui de uma vez, tá? Porque a gente já, se precisar, consegue pegar a argila daqui também, tá? E aqui, querendo ou não, já tá, tipo, do lado aqui de uma vilazinha temporária que a gente tem aqui, né? E tudo mais. Aqui também tem carvão, tá? Vale a pena dizer. Aí, ó, boa. Já vai começar a construir? Vai. Inclusive, eu vou construir mais uma casa temporária aqui também. Porque, mano, temos um centro de coletrabalho aqui, uma mina de ouro, uma mina de argila. Ainda tem ferro e mais mina de ouro aqui pra pegar. Enfim, aqui tem um potencial econômico cabuloso, tá? E a gente vai fazer, então, aqui mais uma vilazinha aqui, né? Mais uma casinha pra gente conseguir lidar com esses trabalhadores que tão vindo pra cá ganhar o sustento, né? E é isso, tá? Maravilha. Só de esperar. Outra coisa também que eu tava vendo aqui. Olha pra você ver, meus depósitos tão tudo infestado de rato, galera. Que coisa, hein? Vamos pegar, meu amigão. Vamos pegar aí os ratos nessas bodegas aí, tá? E tá infestado pra tu contra lado mesmo, né? Inclusive, até aqui também, ó. Saca só. Até, meu Deus do céu, os depósitos tudo aqui tão infestado de rato. Jesus Cristo. Vamos fazer um caçador de ratos aqui, tá? Pra gente conseguir dar um jeito neles de uma vez. Com uma certa prioridade, inclusive. Porque eles tão infestando todos os meus depósitos de comida, cara. Aí complica, né? Inclusive, vale a pena dizer, a gente tá com o nosso caçador aqui com problemas, tá? Ele não tá conseguindo achar muita coisa pra caçar, não. E isso eu acho que é algo que vai começar a cada vez mais ficar pior, tá? Com o tempo. Porque, querendo ou não, a gente vai crescendo a cidade, né? E isso vai expulsando os animais pra fora. Cada vez mais pra fora. E, obviamente, isso daí vai dar problema, né? Não tem jeito. Na verdade, o lugar que eu coloquei aqui pra eles caçarem ainda continua sendo o melhor deles. Não vai ter como mudar, não, mano. Esse lugar aqui é o melhor deles mesmo. Meu Deus. Talvez, na verdade, compense eu botar um pouco mais pra cima, tá? Tipo, pra cá aqui assim, ó. Um pouco mais pra cá, né? Longe da cidade. Eu acho que aqui sim tá bom. Vamos deixar aqui. Vamos ver se vai dar bom mesmo, né? Enfim. O que eu vou fazer então, tá? Vou esperar aqui pra gente ganhar 100 de argila. Já tá quase já, na verdade. Bem, se eu já vou conseguir melhorar o centro de cidade, porque o dinheiro já tá garantido. Vamos comprar equipamento militar, então, pra gente já começar a melhorar o negócio agora, tá? Porque vai demorar um tempo até a gente começar a produzir, né? Vamos lá, então. Já vou comprar aqui algumas armas, tá? Vou comprar umas 15 armas. Nossa, 15 não. Acho que 10 armas já tá bom. Dá pra dar uma brincada. Daí a gente vende mais um bocado de vela. Porque a gente consegue levantar uma graninha legal aqui com elas, né? De volta. Então, a gente pega o dinheiro que a gente acabou de gastar pra comprar as armas e a gente pega de volta. E a gente vai pegar mais algumas cotas de malha. A cota de malha é a mais cara de todas. Vai dar pra pegar só 3. Mas esses 3 aí já vai dar pra fazer 3 soldados bem fortões, né? Bem equipados mesmo. E além disso também eu já vou transferir mais um bocado de coisa pra cá, tá? Principalmente cerâmica, né? Tem ouro também. Tem os peixezinhos ali. Tem carvão mineral que daria pra vender também e tudo mais. Mas não vale muito a pena. É limitado esses recursos. O preço é muito baixo. Enfim, realmente não compensa muito não, tá? Daria pra eu ter vendido as velas, por exemplo, pro outro caboclo aqui. Ó, pra esse cara aqui. E outra coisa. Como é que tá a minha produção de velas? Porque eu lembro que as velas estavam com problema, né? A gente tava com falta de alguma coisa aqui. Ou não, né? Na verdade. Porque pelo que eu tô observando, eles estão trabalhando o tempo inteiro. Existe lenha pra fazer. Existe cera também pra fazer. Porque a produção de cera deve tá bem tranquilo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê as ceras? Produtos utilizáveis. Não, não é isso não. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui nas velas. Tem vela aqui? Né? Tem vela aqui, tá? E a produção de vela tá batendo recorde atrás de recorde, diga-se de passagem. Dá pra ver aí. Os gráficos não mentem, tá? Assim como também a gente pode ver que talvez... É... Cadê a cera, mano? A cera não apareceu aqui não, né? É verdade. Ó, cerâmica a gente produz no nível legal. A vela também. Móvel, cerveja, tempero, artigo de vida. Esses negócios tudo aí eu já não tenho mais, não. Aqui tá a cera, galera. E dá pra observar que, de fato, a minha produção de vela tá limitada por causa da cera. A gente tá consumindo ali o tanto que a gente tá produzindo. Ou seja, vamos construir mais coisa pra produzir cera. Mais apiários, tá? E, galera, olha que coisa interessante que eu acabei de descobrir. A cidade em si tem bonificação pras abelhas. Tem bônus, tá? Inclusive os parques também, pro fato de ter muita vegetação, flor e tal. E aí eu construí dois apiários aqui no meio da cidade, tá? Os bônus é de setenta e tantos. Absurdo. Tô construindo um aqui em cima também. Inclusive daí eu já acho que já vai dar pra fazer bastante coisa. Ah, e outra aqui também. Mais quatro apiários, tá? Acho que isso aí vai... E são quatro apiários muito bem posicionados. A propriedade deles vai ser boa, tá? Agora foi. Sem de argila. Bateu ali no que eu precisava pra melhorar. Vamos começar então a melhora dele ali. Vamos esperar. Porque aí a gente já vai começar já a fazer o que a gente veio pra fazer nesse episódio de fato, né? Inclusive tem várias coisas aqui. Tipo cervejaria que também vai ser legal da gente fazer e tudo mais. Inclusive a cervejaria a gente precisa de trigo que a gente tem. A gente precisa de mel que a gente tem. A gente precisa de água que tem. Lenha que tem. Enfim, a gente tem tudo aqui que precisa pra fazer cerveja. Coisa linda, né? A de móveis também, que é só madeira basicamente. A serra, né? A tábua. Dá pra fazer também. Só que o mais importante, até pra manter aqui, por exemplo, a fábrica de móveis funcionando. Que ela precisa ali de ferramentas pesadas, assim como o moinho. É a gente fazer a forja pra fazer o ferro e o ouro em barra. Pra depois a gente fazer a loja do ferreiro. Que vai usar esse ferro e o carvão pra fazer armas, ferramentas e tudo mais. Inclusive essas ferramentas aí eu quero ver como é que elas funcionam, tá? Porque se a gente vier aqui nas estatísticas do centro de cidade, que inclusive não vai dar mais pra ver, merda. Mas as ferramentas é algo que eu não tenho mais, tá? Acabou. A gente começa com as ferramentas no jogo, tá? Vale a pena dizer. Quando você entra no jogo, você começa com várias ferramentas e tudo mais. Porém elas vão gastando, tá? E aí é óbvio que depois de um tempo você começa a ter falta, né? Inclusive dá pra ver aqui, ó. Desgaste do equipamento, né? É, obviamente isso aqui eu imagino que seja mais em todos os equipamentos que todo mundo usa. Inclusive no roupa e tudo mais, né? Mas, definitivamente, é... A ferramenta a gente não deve ter muito por aí não, tá? Ó, mais pessoas querendo chegar na vila. Muito bom, vamos aceitar, tá? Inclusive, cadê, mano? O negocinho aqui ainda não ficou pronto. E eu tô sem madeira. Tipo, zerado, tá? Estou full zerado de madeira. Meus irmãos, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu vou colher o que tem de árvore aqui no meio da cidade, tá? Vamos pegar madeira, meu amigão. Vou deixar essa serra aqui também pelada, tá? É, a gente vai pegar isso aqui por quê? Porque eu tenho bastante trabalhador que tá à toa, tá? Não tá construindo e não tá fazendo nada. Vai pegar madeira. É do mesmo jeito que a gente tinha antes. Ó, um aldeão piorou. Piorou, a febre de foide progrediu pra pneumonia. É, minha filha, infelizmente eu acho que agora já era em 51 anos de idade. Eu imagino que quanto mais velhos os aldeões sejam também, maior a chance dele ter doenças, tá? Enfim, vou esperar aqui pra ver se vai dar resultado esse mutirão de coleta de árvore que eu acabei de colocar. Pelo jeito já tá dando certo. Dá pra ver a galera loucamente derrubando as árvores aqui, né? Bem perto, inclusive, da indústria. Ou seja, já vai direto pra lá. E vamos ver se eu consigo botar mais coisas pra ser pavimentado aqui também, tá? Já pavimentou tudo que eu coloquei antes. Já vou botar mais aqui pra pavimentar. Galera, acabei com as infestações de rato tudo aqui, tá? Ou pelo menos eu deveria ter acabado. Mas pelo que eu tô observando ainda tem uns ratinhos aqui. Mas acabamos de acabar com eles também. Com isso começou a sobrar comida, tá? É, agora começou a sobrar de fato comida. Tudo bem que a gente teve a safra também. Mas agora a gente tá bem tranquilo, tá? Tá tendo várias doenças. Eu imagino que seja por diversos motivos dentre eles. Inclusive a falta de mais curandeiros, tá? A gente só tá com basicamente um, né? Eu até conseguiria melhorar ele aqui. Mas eu ainda não tenho os tijolos e as coisas todas aqui pra fazer. E a gente ainda não melhorou o centro de cidade pro nível 3. Mas eu já consigo fazer uma melhoria legal aqui. Que é a melhoria dos poços, tá? Consigo melhorar os poços de água pra nível 2. O que deve ser interessante. Porque deve aumentar a disponibilidade de água aí. E tudo mais. Não que esteja faltando água, né? Mas como tem muita gente morando em volta desses poços d'água. Nessas regiões mais densas aqui. Pode ser que exista uns picos de consumo. Porque eu já vi algumas áreas aqui reclamando. Que não tem água e tudo mais, tá? Mas enfim. A gente tem aqui mais um estoque lotado, ó. É isso mesmo? Na verdade não. Na verdade é barril. Ó pra você ver. Uns barrilzinhos aqui. Dando um bônus de 15% ali. Aqui a gente tem um monte de barril, saca só. É, o produtor de barril tá indo até bem, tá? E aparentemente ele tá fazendo um bom serviço pra não apodrecer tudo mesmo. Muito bom. E galera, acabamos de passar aqui por um inverno sem problemas de lenha. Não que a gente tenha muita lenha. Mas agora a gente tem muita madeira. Deu certo, tá? O mutirão que eu fiz aí pra pegar madeira. Deu muito certo, na verdade. Mais do que eu esperava. Então com essa madeira que a gente tem estocada aí, né? Não faltou lenha. Porque tinha sempre ali madeira pra lenhar e tudo mais. De qualquer forma, eu ainda estou num mero perrengue aqui, tá? Financeiramente falando. Porque eu aumentei ainda mais aqui o meu exército. Agora a gente tá com 12 soldados, tá? 12 soldados aqui. Já vai dar pra começar a fazer um negocinho interessante, tá? Mas eu também já coloquei aqui pra pavimentar algumas outras ruas. Como vocês podem ver, a gente já tá pavimentando. A cidadezinha tá ficando bonita, hein? Lavar os pouquinhos aí, ficando top, top. Logo mais também vai dar pra gente melhorar até mesmo os jardins aqui, tá? Quero ver como é que eles vão ficar depois. Chegou mais um comerciante. Dá pra vender umas coisas interessantes pra eles. Inclusive, cerâmica. Que é o que mais me tá dando retorno. Disparado. Vou vender mais, tá? Com certeza. E o que eles vendem? Ó, eles vendem sapato. Eles vendem até gordura também, né? Que é o sebo. O que é interessante, inclusive. Tá vendendo barato pra caramba, mano. Tá vendendo a um real cada um. Meu amigo, tá barato. Vou pegar, né? O que mais aqui? Tem o sapato também, né? Tem vacas também. Tem pedra também. Mas isso daí eu acho que não rola muito da gente pegar, não. Vou pegar aqui, né? Que eu já comprei um seibo dele ali. Vou vender mais um bocado. E tá tudo certo. Depois eu queria melhorar o posto comercial pra ver o que a gente consegue fazer, tá? O nome desses caras é legal, né? Enfim, vamos transferir um bocado de ouro do comércio aqui, né? Pros cofres públicos. Pra gente conseguir financiar os gastos ali. Continuo tendo problemas com rato, tá? Apesar de eu ter melhorado muito aqui a situação dos ratos, eles estão aparecendo o tempo inteiro, tá? É bem provável que eu vou precisar de construir vários outros negocinhos pra gente acabar com essa epidemia de rato. Isso se tiver como. Porque pelo que eu tô observando aqui, agora vai ser uma coisa contínua os ratos, tá? Pelo jeito, eu vou ter que entrar na batalha dos ratos aí. Que, inclusive, os europeus sabem muito bem, né? Como é que funciona. E eles não têm boas memórias em relação a isso não, tá? Enfim, vou conseguir mais um negocinho aqui de caçar rato aqui, tá? Pra me colocar mais ou menos aqui. Porque aí eu já vou ter três caçadores, quatro caçadores de rato. Que vai cobrir basicamente a cidade inteira. Aí eu acho que não vai ter muito perigo, não. Mesmo se tiver rato, é garantido que a gente vai conseguir matar ele muito rápido, tá? Mas, enfim, a gente conseguiu agora aqui fazer o... Não, a gente ainda não conseguiu fazer o nível 3 do centro da cidade. Meu Deus, você vai ver onde que tá essa argila, meu querido? Essa argila tá sumindo, cara. Vou fazer... Vou aumentar aqui a quantidade de trabalhadores no posto de argila aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho ali. Vamos ver se vai dar boa pra nós. Mas, no geral... Ó, a gente não tá esbanjando comida não, viu, galera? É só um ponto importante dizer. A gente não tá passando fome, mas não tá esbanjando comida também não, tá? Inclusive, na verdade, eu tenho mais ou menos aqui a noção de que talvez eu tô precisando de melhorar algumas coisas na parte da alimentação, tá? Primeiramente que os alimentos produzidos aí, né, no último ano aparentemente não foram lá... Na verdade, é o ano 25 esse daqui, né? Na verdade, no último ano a gente bateu recorde, sim. É, precisou bem mais, inclusive, do que a gente consumiu e estragou um bocado também, mas é normal, né? Não tem como fazer não estragar, né? Mas, talvez eu já consiga dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a produção de trigo, tá? É isso que eu quero saber, mano. Eu quero saber como é que tá a produção dos grãos aqui, ó. Grão, exatamente, ó. Dá pra ver que eu não tô conseguindo consumir tudo, tá? E tá faltando... Tá sobrando, na verdade, né? Dá pra ver ali, ó, que tá estragando uma boa quantidade. Dá pra construir uma segunda padaria sem problemas, tá? Esse é o ponto aqui. E, além disso também, é bem provável que a gente vai ter aqui pão também, que a gente deve ter estragando e tudo mais. E tem mesmo, tá? Tem um bocado de pão que tá estragando aqui também. Ou seja, eu vou fazer uma segunda padaria porque é melhor ter o pão estragando do que o trigo estragando, tá? Porque, pelo menos, o pão, ele tá pronto pra comer se estragar porque realmente não tinha, né, o que fazer ali. O trigo, não. O trigo não entra nem na estatística de estoque de comida, tá? Pelo menos, né, a gente tendo estoque de comida mesmo que estrague depois a gente consegue atrair imigrantes que vão comer essa comida. Então, vamos lá. Vamos construir mais uma padaria aqui que isso daí já vai ajudar demais, tá? Inclusive, a padaria aumenta bastante a atratividade do local e tudo o que vai ser bem interessante porque eu vou poder colocar, por exemplo, aqui, ó, nessa parte zicada da cidade que é justamente entre a região residencial e a região industrial, né? Pra tentar melhorar a atratividade dessa região aqui. Assim como depois eu vou botar umas praças também e tudo mais. Mas, por enquanto, eu vou focar nas estradas mesmo que lá vão sendo pavimentadas, olha só. Tá tudo sendo pavimentado, tá ficando legal pro caramba. Mano, a cidade realmente vai pegando um ar muito mais da hora quando vai pavimentando as estradas, né? Eita, pô, do nada começou o fogo. Enquanto tá chovendo ainda. Eu fico imaginando, a casa tem um teto de palha, mano. Tá chovendo. Como é que pega fogo um negócio desse? Mas tudo bem, né? Ah, inclusive vocês viram aqui que eles conseguiram rapidamente acabar com o incêndio, né? Porque tem poço aqui, ó. Esses poços aqui que estão no quartel, eles acabam atendendo muito bem essa parte norte da cidade, né? Muito bom. Mas eu preciso botar prioridade aqui, mano, nesse centro de cidade nível 3. Inclusive, no último ano, a gente provavelmente já teve algum aumento de produção de algumas coisas. Como, por exemplo, a argila, tá? Com certeza... E realmente, a gente teve um aumento de produção ali bem considerável. Dá pra ver. Esse ano ainda tá em curso, né? Então não dá pra saber. E provavelmente também eu tive um aumento de cera, tá? Cera também deve ter sido um negócio que aumentou bastante a produção. Deixa eu dar uma olhada aí na agricultura, não é? Isso mesmo, ó. Cera aí, ó. Teve mesmo um aumento de produção. E deve aumentar ainda mais esse ano. Assim como também a gente deve ter aumentado bastante a produção de velas. Que bateu recorde de novo. Muito bom. Então, pelo menos, a gente tá conseguindo melhorar a economia, tá? Isso daí vai me dar muito dinheiro. Que toda vez que chegue um comerciante, eu vou ter algum produto que eu vou conseguir socar nesse cara pra ganhar dinheiro. E eu vou rapar todo mundo. Ótimo. E já veio os saqueadores. Olha lá que coisa bonita. Um monte de saqueadores chegando. Eles estão vindo pelo norte. O que é ótimo. Porque, bem, a gente tem justamente a nossa... Nosso exército aqui nessa ponta, né? Eu não vou nem fazer a galera entrar em estado de calamidade, tá? Tem um monte de torre aqui, mano. Eu acho que esse aqui é o melhor lugar que eles têm pra me atacar, tá? Pelo menos pro meu lado, né? Realmente aqui é muito bom pra mim. Ó, já dá pra ver a galerinha toda ali. Já tem um monte de arqueiro aqui, ó. A muralha já tá aguentando suave. Tem uns caras que saem lá fora, mano. Que eles são muito doidos. Esse cara aqui, ele deve estar com cota de malha. E tá mesmo, ó. Cota de malha, escudo. E olha o tanto que ele tanca, mano. O bicho não morre nem fuder. Ele vai morrer, tá? Não tem jeito. Mas ele tancou pra caralho, meu amigo. Era pra ter morrido uns 5 ali, pelo menos, tá? Mas vai dar pra gente ganhar, ok? Mortes vão rolar, galera. Não tem jeito. Toda vez que rolar um ataque agora, vai ter morte, provavelmente, tá? A não ser que a gente consiga fazer uma muralha impenetrável. E mesmo assim, vocês viram que os caras, por algum motivo, eles têm a tara de sair lá fora pra ficar batendo nos malucos. Aí não tem o que fazer, né? Se eles saírem lá fora pra bater nos malucos, eu não tenho controle direto sobre cada um. Na verdade, eu tenho controle direto sobre cada um. Mas aí vai ser foda eu ficar gerenciando cada soldadinho na hora do ataque, né? Muitos morreram, mano. Muitos morreram. Alguns ficaram só, né? Zicadões e talvez tenham, né? Condições de melhorar. Alguns fugiram lá também, olha lá. Um monte de gente fugindo. Mas é, conseguimos resistir. Morreu foram os soldados, né? Mas eles estão aí pra isso. Se eu tivesse cota de malha em todo mundo, galera, isso aqui não teria acontecido não, tá? A gente teria conseguido segurar sem perder tanta gente. Realmente eu tô precisando de melhorar o equipamento do meu exército, mano. O volume até consigo segurar, mas a qualidade vai editar. Ou seja, a gente vai conseguir manter os meus soldados vivos daqui pra frente, né? Galera, vocês lembram que eu falei pra vocês? Pô, mano, eu não sei se o posto de argila tá acabando e não sei o que é lá e tal. Pois é, acabou. Acabou, cara. Acabou mesmo, tá? Não existe mais argila nesse poço. Acabou, é pó, é pedra, é o fim do caminho. Ainda bem que eu fiz o outro, tá? Eu já vou excluir ele lá, porque senão a gente vai ficar botando um monte de gente pra trabalhar. Seis pessoas pra trabalhar num lugar que não tá produzindo nada, né? Ele também já é demais. E eu tô vendo aqui que sem querer eu ranquei as árvores que eu tinha plantado. Eu cortei elas, cara. Meu Deus do céu, vamos colocar aqui de novo, mano. Carvalho. Aí, ó. É, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Beleza, vamos ver se eu não arranca elas de novo agora. E outra coisa também legal, uma dica muito legal mesmo que vocês deram. É que tem como a gente melhorar a produtividade dos poços. Não sei se eu cheguei a comentar sobre isso. Colocando árvores em volta, tá? É, pena que eu não consigo colocar quando tá muito apertadinha assim, mano. Mas aqui, por exemplo, é possível, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só que maravilha. É isso que eu vou fazer então, viu, galera? Vou colocar umas árvorezinhas aqui em volta do poço. Tentar ver se eu consigo melhorar a qualidade e a produtividade desses poços aí mesmo, tá? Usar árvorezinhas assim, dá um charme e já melhora, provavelmente. Ah, e conseguimos fazer aqui agora também a nossa centro densidade nível 3, né? Assim como o cara, tá? Agora a galera tá conseguindo asfaltar aqui muito rápido, tá? Muito bom. Forasteiros consideram a cidade um pouco monótona. Mas um teatro certamente animaria as coisas. Construir um teatro pra ajudar a satisfazer as necessidades de entretenimento e atrair novos colonos. Ok, muito interessante. Mas outra coisa também que eu tô observando é que os ratos sumiram, tá? É, os ratos sumiram pra caramba. Mas com a central aí nível 3, né? A centro da cidade nível 3, a gente já consegue já fazer finalmente a forja, tá? Então a gente já vai construir a forjinha aqui já, ok? Vamos construir bem aqui, ó. Do lado dos nossos currais aqui, né? Que estão aqui do lado. Que vai poder pegar isso daí e fazer as paradas. Na verdade, eu acho que eu já vou construir até umas duas forjas, tá? Porque é bem provável que a forja vai ser uma das principais atividades econômicas aqui da nossa cidade, tá? A gente vai processar ouro, a gente vai processar ferro pra caramba. Porque eu preciso de melhorar ainda mais a produção de barril que precisa de ferro. Isso sem contar a produção dos próprios recursos, né? Do ferreiro, no caso, que eu preciso também. E, inclusive, na real, eu já vou começar a fazer eles de uma vez, tá? Tem a forja e a forja do ferreiro. São coisas diferentes, sim. Olha só, são coisas diferentes, mas usam quase a mesma coisa pra construir. Então são coisas diferentes mesmo. Calma aí, deixa eu tirar aqui a forja do ferreiro que eu não quero aqui. Eu quero, na verdade, a forja normal. Porque a forja normal vai produzir os ferros que a forja do ferreiro vai utilizar pra fazer os equipamentos. Agora sim, tá? Pronto, a gente vai colocar tudo aqui no cantinho, ó. Tudo aí. A forja do ferreiro, inclusive, eu vou fazer duas também. Que provavelmente vai demorar muito tempo pra fazer tudo, tá? Inclusive, na verdade, a forja do ferreiro tem umas... Sem contar que ele vai produzir, né? A espada que a gente vai usar no exército e os equipamentos pesados e tudo mais. Ele também produz a ferramenta, tá? Que é justamente o que eu tava falando pra vocês, que melhora a eficiência da galera. E eu ainda não tenho. Inclusive, tem o vidraceiro também. Que dá pra gente colocar logo mais. E a olaria que produz os tijolos, né? De cerâmica. Que, inclusive, pode ser muito interessante pra gente, tá? Dicas, passagem, vou colocar aqui, tá bom? Já vou colocar a olaria ali pra fazer. É, o setor industrial agora vai dar uma expandida cabulosa. Isso vai gerar muito emprego. Eu nem sei se eu tenho gente suficiente pra lidar com isso tudo, tá? Mas eu acho que tem sim. Inclusive, o dinheiro agora tá sobrando, porque a gente tá sem muitos soldados, tá? E, sinceramente, eu não vou nem botar mais soldado no exército, enquanto eu não... Porque, primeiro, já teve um ataque agora, né? Acabou de rolar um ataque. E, segundo, que eu não tenho equipamento pra equipar os caras e eu vou estar, literalmente, alistando eles pra morte. Do que adianta? Na verdade, adianta, né? Eles não me roubam. Mas eu não tô com uma fortuna, assim, pra tá preocupado em eles me roubarem. Às vezes, é melhor eles me roubarem e ninguém morrer, do que um monte de gente morrer e eles não me roubarem, que nem aconteceu da última vez. Talvez seja até mais negócio. Enfim, galera, vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Próximo episódio, então, o que a gente vai fazer? Seguinte, tô vendo ali que eu tô precisando de melhorar a produção de tábuas, tá? Até porque, também, a gente agora vai começar a fazer móveis também, tá? Móveis é outro setor industrial aí que a gente vai começar a desembolar. Além disso, também, o próximo episódio, então, a gente vai ter um boom industrial aqui, tá? Porque a gente vai fazer um monte de coisa em relação à forja, né? Metal e tudo mais. A gente vai fazer um monte de coisa em relação a equipamento militar. A gente vai fazer um monte de coisa em relação a artigo de luxo, que a gente já começou a fazer nesse episódio também, né? A gente aumentou a produção de vela, várias coisas aí e tudo mais. Isso tudo ajuda a gente a ganhar dinheiro, tá? Com os comerciantes, que é a minha principal fonte de renda mesmo. Não tem jeito, tá? É onde a gente consegue a bolada pra fazer as paradas, tá? E, então, com isso tudo, a gente vai, não só ser muito autossustentável, mas ganhar muita grana pra financiar o exército. Além de fazer um exército que presta com o equipamento que a gente vai produzir aqui. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, de novo para os seus amigos, que seriam demais mesmo aqui no canal. E é nóis. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E fui.